Eu Meti em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Qualquer pessoa apaixonada Fica cega e surda Incapaz de aceitar Conselhos como ajuda Insiste na paixão errada Até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia em que você me olhou Mas meu coração apaixonado Abandonado Carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Você me pegou De jeito Bem de jeitinho Bem direitinho Comecei a gostar Quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa E melhor do que você E melhor do que você Valeu, Jorge, irmã Comissão Ei, quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Vai doido e vai Porque Qualquer pessoa apaixonada Fica cega e surda Incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Eu devia ter notado Naquele dia em que você me olhou Mas meu coração apaixonado Abandonado Abandonado Carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Você me pegou E aí? Bem direitinho Comecei a gostar Eu comecei a gostar E quando ia Agora a gente para de cantar E deixou E só você Eu vou lutar Pra te dar É sucesso demais Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa É melhor do que você Eu vou lutar Pra me tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa E melhor do que você Que não me faça sofrer Muito obrigado Jorge Madero É uma honra pra nós Cantar com você Gente Prazer pra nós Estar aqui em Fortaleza No Ceará Cantando com esse cara Obrigado pelo carinho de vocês Galera Faz sucesso Viu querido Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau